Perguntei à lua por ela para poder encontrar Nesse equilíbrio esqueci e vejo que ela foi o meu pai Com os altandões escondido, eu procuro o teu amor a ler E eu roubo o coração, já estou sem saber nem o que fazer Já se encontro uma arma e tudo bem mais Armas, segredos, charme e seleção Moura e amostosa, pura intenção Ai, eu era um roça em roça Ai, eu era estrega, estrega Ai, eu era por causa dela Ai, eu era por causa da cabeça Ai, eu era por roça, roça Ai, eu era por estrega, estrega Ai, eu era por causa dela Ai, eu era por causa dela